Ele apita e aí temos bola rolando no Heriberto Ilse. Muito bem, a movimentação do Kaique pode até arriscar pé esquerdo. Primeira finalização do Criciúma e a defesa do Jôre. Mais atrás, Kaique, pé esquerdo, levantamento pro Sandro, pro Sandro. Já tá parado o jogo. Parado ou não, o Jôre foi bem demais, né? Deixou o braço. Colocou na bola, tem espaço pro cruzamento, pé direito colocou na área. Olha a chance do travessão! A jogada quase perfeita do Criciúma. E o Lúcio Flávio cabeceou na trave, olha o Vinícius. Já apertou na roubada de bola. Vai arriscar daí, pé direito, a bola subiu, foi embora. Cometido ali pelo Pedrão, a cobrança rápida do Criciúma pra tentar surpreender. Juninho fez o corte, trouxe pro dentro. Olha a jogada do Neto Perola! A finalização que a bola ficou muito próxima ali do pé, mas foi uma bela jogada. Vai passando o Marcelo Toscano, ele bate bem, pé direito na bola. Piada de bola nas costas da marcação, saiu o Jôre! Saiu e resolveu. Talvez tenha até se precipitado um pouquinho, Marlon. Busca espaço, cruzamento, a bola fechada direto nas mãos do Jôre. Encontrou o Eduardo, pode bater, bateu colocado, bateu pra fora! Extremamente consciente a finalização do Eduardo. Esse em Goiânia. Olha que bola pro Vinícius, pro Vinícius! Já dentro da área, quem aparece de frente? Juninho! Sport TV, somos todos campeões. Cia de Toro Range, o campo. Léo Gamalho fez a casquinha pro Wesley, pro Wesley fez o corte, tem a chance, bateu o pé esquerdo do travessão! Vinícius, a sobra, Daniel Costa! Teve desvio, ele escanteio. Alteração. Olha o erro na saída, bola pra fora! O que fez o Paulo Genesini? Lança, fez o giro, olha, enfiada de bola pro Marcelo Toscano, fez o corte, tentou bater, foi bloqueado pelo Eduardo. Mais uma oportunidade nos pés do Marcelo Toscano. Olha essa bola pro França, condição legal pro França, pro França, bateu o Paulo! Genesini esticou o pé esquerdo pra colocar pra escanteio! Tudo! Hora! Hora! São Paulo Henrique! Obrigado.